Eu acredito, eu acredito que o menino é... Eu sabia que a gente ia... Eu sabia que a gente ia... Não, 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 não... Meu Neymar tá aqui em Paris! Não, 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 não... Não, não, não... Eu vou chegar pra fazer... O Neymar, conseguiu! Vamos, mano... O mamãe conseguiu, filho Neymar! Vamos, 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 vamos! Bora, Neymar Aqui eu e ele, aqui, aqui, ele aqui Isso, Neymar Isso, Neymar Ele aqui Pai, que Deus é contigo, meu filho Manda um beijo pra comunidade de Jacarezinho E um beijo pro meu filho Pedro Olha o Neymar Menino Neymar Olha o degrau Degrau, degrau, cuidado Me segue lá, Neymar, quero causar Vamos causar